Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Palavra Aberta. Olha só, informação precisa e bem apurada, com foco no cidadão. Esse é o compromisso de uma comunicação pública. Funciona assim nas maiores empresas públicas de comunicação do mundo, na BBC inglesa, na NHK do Japão, na RTP portuguesa. No Brasil, o sistema público de rádio e televisão é garantido pelo artigo 223 da Constituição Federal. E hoje, nós vamos compreender como ela funciona, quem deve atender e também os desafios para manter a qualidade do jornalismo público. O tema de hoje diz respeito à comunicação pública e os princípios da democracia. E para nos ajudar a entender melhor essa temática, vamos conversar a partir de agora com a pesquisadora e professora Jaqueline Dourado. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo ao Palavra Aberta. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer rezar você tê-la aqui para a gente discutir uma temática tão necessária, tão importante e tão atual. Prazer maior estar aqui na época exatamente do aniversário da TV Assembleia. A gente está justamente nessa semana de comemoração. O próximo dia 6, a TV Assembleia comemora 17 anos de profundo trabalho nessa questão da cidadania, da comunicação pública, dessa comunicação propositiva. Nada melhor do que uma pesquisadora para poder debater e nos trazer todas as informações a esse respeito, não é mesmo? Vamos conversar. Muito bem, você que acompanha o Palavra Aberta sabe que a gente sempre inicia trazendo o perfil da nossa entrevistada. Jaqueline Dourado é pós-doutora em comunicação e cultura, doutora em ciências da comunicação, mestre em comunicação e cultura, especialista em teorias da comunicação e da imagem, professora do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação, do qual a senhora atualmente também coordena esse programa, não é isso? Isso. Muito bem, é líder do grupo de pesquisas em comunicação, economia política e diversidade. Também da Universidade Federal do Piauí. Entre as suas áreas de interesse estão temas como cidadania, televisão, indústrias culturais, economia política da comunicação e também gestão de crise. Ufa, que currículo e com muito know-how para poder tratar e debater sobre tudo isso, não é? Tem que estudar. Muito bem, para a gente começar o nosso programa, nosso foco de debate aqui, eu queria que a senhora trouxesse para a gente sobre o que de fato é comunicação pública e como é que ela se relaciona com cidadania, com questões de direito, enfim. A primeira coisa que a gente precisa lembrar para tratar de comunicação pública é exatamente a questão do direito. A comunicação, ela tem que vir e ela vem, a partir da Constituição, ela vem como um direito. E a partir deste direito, ela vem e se transforma em vários ramos necessários. Então, o cidadão, o cidadão comum, eu não digo nem o cidadão comum, o cidadão tem por direito ser informado. E junto com esse direito constitucional, nós tivemos a lei de acesso à informação, nós tivemos a lei de acesso à informação e a lei de dados abertos também. A LGPD. Isso. E o que acontece com isso? As pessoas passaram a ter informações de onde um dinheiro é aplicado. como é que aquela vacina, ela pode, ela pode, como é que ela pode estar sendo comprada. E esse conjunto de atividades, eles são importantíssimos, porque é preciso que o Estado dê satisfação, o Estado com E maiúsculo, dê satisfação de suas atividades. Então, a comunicação pública, ela é feita do Estado com E maiúsculo, né, com E maiúsculo. E por que a gente, para quem está em casa, possa entender, por que a gente está tratando esse Estado com E maiúsculo? Porque é mais a visão de poder público? É, a visão do Estado em si, para a gente não confundir a comunicação pública como algo de governo que muda a cada quatro anos, a cada gestão. E que pode fazer o que quiser. E que pode fazer o que quiser. Então, essa comunicação, ela vem por lei, né? Então, é necessário, é fundamental que se trabalhe isso com transparência. Eu estava, aquela hora foi a lei da transparência. Então, a primeira pessoa, a primeira coisa que tem que estar disponível é a questão da transparência da informação. Uma informação solicitada, ela tem que ser demandada o mais rápido possível para aquele cidadão. Ela não pode ser negada. Então, a lei de acesso à informação, ela é fundamental. E a comunicação pública, né, a pensadora Maria Helena Weber, né, que foi minha professora, professora, se eu não me engano, da URGS, ela diz que a comunicação pública é um indicador da democracia. Não há democracia sem comunicação pública. Então, se ela é um indicador da democracia, imagina que sem ela, sem essa circulação, né, que tipo de país nós temos? Se eu tenho um governo, quando eu chamo de governo, eu me refiro à prefeitura, eu me refiro à universidade, eu estabeleço o termo governo, tá? Então, se eu tenho um governo que eu controlo aquela informação, que eu omito a informação, eu não estou sendo democrata. E democracia e informação, elas têm que andar juntas. Me diga uma coisa, então, qual a importância, então, já trazendo dessa perspectiva de sabermos que é um direito do cidadão, então, qual é a importância de nós termos uma comunicação pública, empresas que façam essa comunicação pública, em uma sociedade que majoritariamente tem essa comunicação vinda por empresas privadas? Bom, empresa privada, empresa privada, ela vai trabalhar com a informação visando lucro. Nós estamos numa sociedade capitalista neoliberal, onde a informação é lucro, né? Roberto Marinho dizia, eu tenho a informação. Quando ele dizia, eu tenho a informação, era como o poder, aquele poder que traduzia, que aquela informação era um produto à venda. Então, ele tinha aquilo como venda. Quando eu tenho um repórter que, dentro de um jornal da noite, diz, o mercado ficou agitado com a informação tal. O que é o mercado? Que mercado é esse? Quantos formam o mercado? Às vezes, é um dono de banco que telefonou e diz, eu não gostei do que o ministro falou. E aí, ele vira um coletivo. Então, isso é o papel de uma empresa privada. Para onde vai a informação daquele ministro? A popularidade do presidente está assim, está assado. Às vezes, é uma empresa que surge para aquela análise daquele momento. E para dizer, não, baixou, subiu, é tão relativo e é uma linha tão tênue, entendeu? Que é preciso que a gente saiba dividir o que é informação pública e o que é mercado. Sabe quando, dentro dessa informação de mercado, de empresa privada, ela deixa de ser jornalismo e passa a fazer, no jornalismo, publicidade também. Quando isso acontece? Recentemente, a gente teve uma revista eletrônica que fez, a gente até analisou na aula, 23 minutos e alguns segundos de divulgação de um remédio, apologia de um remédio para emagrecer. E foi uma publicidade, não foi uma matéria. Ali era publicidade. Estava claro que era algo feito para vender. Para vender. Você imagina a quantidade de pessoas obesas no mundo e alguns casos de alguns remédios, algumas injeções, têm provocado problemas de falta de injeções para diabéticos. Pessoas usando remédio para diabéticos para poder emagrecer. E de tanta irresponsabilidade com o jornalismo. Então, dentro da comunicação pública, ela tem que ter muita responsabilidade, porque o primeiro foco da comunicação pública é o cidadão e seus direitos. É a defesa intransigente do cidadão. É aquilo que vai pertencer a ele em todas as esferas, seja a saúde, seja a educação, seja a liberdade, seja tudo que lhe diz respeito. Acho que essa é a grande diferença, né? É tratar esse espectador como um cidadão e não como um mero consumidor. E não interessa, dentro da comunicação pública, dois pontos que têm se discutido. Não nos interessa, teve uma vez um político aqui no Piauí que disse, não me interessa investir em traço. Você sabe o que é traço na TV, né? Vamos explicar. Para quem não sabe o que é traço, as emissoras, elas se baseiam em audiência. Aquela que é 80%, 70%. E sempre as emissoras públicas ou emissoras educativas, elas estão perto do traço, 1%. Mas aquele 1%, às vezes, atinge alguns milhões de pessoas. É considerável. Então, o que alguns pensadores defendem, sim, não se incomode com o traço e nem com a publicidade. O papel da emissora é esse. Entendeu? Então, não interessa. O foco dela não é a audiência. Porque é preciso que a gente lembre que a origem da TV pública no Brasil, ela ocorre de forma diferente com a BBC. A BBC, a televisão, quando surge na Inglaterra, ela já surge como um bem público. Quando a televisão surge no Brasil, ela já surge como uma empresa, como um bem privado particular. Com o Chateaubriand. Com o Chateaubriand. Ele recebe os financiamentos todos do governo, mas é privado, é particular. Então, a BBC de Londres, não. Então, hoje em dia, nós mantemos as emissoras de TV com os nossos impostos, com tudo isso, mas não é nossa. É uma concessão pública para um ente privado. E se perde muito essa discussão, né? Essa questão de entender que há uma concessão ali, que há uma permissão para que se ocorra aquela vinculação. Parece que é algo que é delício. É, é intocável. É intocado. É intocável. A grande discussão que houve um tempo desse foi com a questão da regulação dos mídias. E eu lembro de ter discutido com alguns colegas, donos de portais, e eu dizia assim, a regulação do mídia vai facilitar para ti. Dizem que a regulação do mídia é censura. Eu digo, não. Olha, quem tem 98 emissoras no Brasil vai ter que perder algumas emissoras e pode ser que tu pegue alguma. Tu vai sair de um portal, tu pode ter três portais. E as pessoas não raciocinavam. Ou seja, é aquele pensamento do Paulo Freire, do... De quem é humilhado a vida inteira na primeira oportunidade, quer humilhar você. Ele quer sempre pensar como opressor. Ele não pensa como oprimido. Então, o problema da regulação dos mídias foi esse. Entendeu que os pequenos, entendeu, estavam pensando como donos de 98% das emissoras. Então, isso é problemático. E vez ou outra, essa é uma discussão que volta. Da necessidade de se fazer essa regulação. É. A gente viu isso na última campanha eleitoral. A gente vê isso com a questão das crescentes fake news. Da necessidade sempre de se recorrer ao jornalismo sério e com a credibilidade. Sempre tem essa discussão. O tempo todo. E agora, mais ainda, por quê? Porque nós temos agora as redes sociais. Nós temos agora a força das emissoras que estão surgindo de forma pequena e gigantesca dentro das redes. Nós temos pessoas que, hoje em dia, têm uma emissora no tubo e têm milhões de espectadores e aquilo ali se paga. Então, há uma revolução. Tem até um projeto que eu estou esboçando, que é a questão desse paradigma do conteúdo do que é jornalismo. Afinal, como ele vai se reconfigurar, o conceito de jornalismo, nesse novo desenho dos meios de comunicação? Como é que ele está se comportando agora? É um grande desafio. É um grande desafio. A comunicação pública, ela se faz necessária também nessa parte. Tem que suprir tudo isso. E aí, a comunicação, ela tem que ir aonde há necessidade. Nesse momento, eu estou trabalhando num projeto de forma voluntária lá na Amazônia. Olha que legal. Com pessoas que são atingidas por morcegos, morcegos hematófagos que provocam muitas mortes. Então, aqui é uma rede Piauí, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas. E eu entro com a parte de comunicação com o Rio de Janeiro e uma parte aqui no Piauí. Então, a gente está trabalhando desde a rede social e vamos passar até o alto-falante. Então, a questão da cidadania é exatamente você estar onde há uma necessidade. Então, nós vamos trabalhar com drone, nós vamos trabalhar com material digital, envio e, ao mesmo tempo, com a necessidade do alto-falante para a população ribeirinha. Legal. Entendeu? E aí, eu defendo, há um momento em que você tem que usar a plataforma mais moderna que tem e usar a plataforma, eu não gosto de chamar primitiva, mas primária, para resgatar aquilo ali. Entendeu? A gente tem que estar em todos os pontos necessários para a comunicação. A comunicação pública, ela precisa disso, chegar a cada cidadão. Muito bem, nosso papo está bom demais, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, não saia daí, porque a Palavra Aberta volta já já. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br barra tv e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Olha só, nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta. E claro que a gente vai continuar conversando com a pesquisadora e professora Jaqueline Dourado sobre a comunicação pública e os princípios da democracia. Nesse primeiro bloco a gente falou muito sobre o que de fato é a comunicação pública, como ela pode ser empregada e eu quero entender se a sociedade já percebeu a importância dos veículos públicos, como essa opção de conteúdo e desse conteúdo singular. Acredito que uma boa parte da sociedade já esteja se mobilizando e procurando seus direitos. E isso graças exatamente às redes sociais. As redes sociais elas têm dois lados. Um lado muito ruim, mas o lado muito bom é que as pessoas têm tido capacidade de mobilização. Mobilização é fundamental. É fundamental para dar ciência, para dizer estou aqui, para pedir socorro e para dizer é meu direito. Essa semana a gente teve, acho que foi nos Estados Unidos, não mexa com minha mãe. Isso é um caso que teve muita reflexão. Então, o que é isso? Exatamente o papel da câmera, onde está a câmera no momento, onde está o áudio. Eu acho que isso é fundamental, além dos coletivos que têm surgido. A presença dos coletivos, eles têm sido muito importantes para o empoderamento de determinados setores. Principalmente uma questão da violência contra a mulher, a questão da violência contra a criança, contra idosos, adolescentes, negros, os indígenas. Eu acho que esses coletivos, eles têm tido um papel muito forte, muito grande. E as pessoas não estão mais calando. Elas estão enfrentando. E essa é uma pauta que também está presente nas emissoras de comunicação pública. Tem que estar presente porque é uma pauta cidadã. É uma pauta de direitos. E normalmente as que são privadas, pouco vão discutir por isso ou por esse prisma. Até porque tem a questão do... Sempre a figura de quem está patrocinando acaba pesando, né? Se você tiver uma boa empresa de shampoo com relação a cachos, a cor, a maquiagem para negro, com certeza vai ter negro na novela. Essa é essa percepção comercial que as emissoras privadas vão ter. Aí, essa discussão mais aprofundada, de debate... Assim, eu percebo que há uma falta até de debate da importância da comunicação pública dentro até das próprias emissoras públicas. E que saia das emissoras privadas. Eu acho que elas têm que estar mais dentro das universidades e das escolas. Essa relação também está boa? Essa relação entre universidade e emissoras? Eu acho que tem que trazer mais, discutir mais, chamar mais. Entendeu? Demonstrar mais essa aproximação. Trazer mais isso. Essa discussão é fundamental. A gente tem que entender que o papel de uma emissora de TV, a capacidade, a potência que ela tem que estar hoje, que ela está... Nesse momento, nós estamos ao vivo, mas daqui a pouco tem a gravação, vai estar também na internet. Eu posso jogar também o link da internet no Instagram. Então, eu posso fazer, assim, mil coisas ao mesmo tempo para divulgar aquilo ali. E isso é importante, importantíssimo. E essa discussão precisa vir para a academia, vir para a escola, para a criança, para a formação da criança também. Porque isso acaba também aproximando o próprio cidadão, né? Isso. Daquele canal pelo qual ele vai começar a buscar também mais informação. E cobrar. E cobrar também. Cobrar. É necessário. Assim, lá no primeiro bloco, nós falamos sobre como lá na Inglaterra foi diferente do que foi para a gente aqui. Como tem sido a relação dos outros países com suas emissoras de comunicação pública? O Canadá tem os seus acordos, né? O Canadá, ele trabalha mais com a cultura nativa. Ele fez esse acordo, mas a pública do Canadá tem trabalhado com isso. A do Japão, eu não tenho tanto conhecimento com relação à estatal do Japão. Eu tenho mais o Canadá e Inglaterra. A da Inglaterra é uma potência, que a gente sabe, foi a única emissora que a Margaret Thatcher não conseguiu privatizar, porque quem cuida são seus habitantes, quem contribui, eles estão ali e tem uma programação de altíssima qualidade. E tem um conselho, não é isso? Tem um conselho. E é fundamental ter conselho, como o conselho da EBC. O que aconteceu aqui no Brasil foi a junção, no governo Bolsonaro, a junção da... Ele pegou a EBC e juntou com a N... Aqui a estatal dele, a do governo, era a N... Não sei se era a NBC, não sei o que que era. Ele pegou, juntou as duas e acabou com o conselho. E esses conselhos, eles são importantes porque eles têm que estar acima do governo. O ideal é que mude o governo e os conselhos fiquem. E essas gestões de presidentes também, né? Não é para estar mudando, porque se for para cada gestão mudar, não é uma televisão pública, é uma televisão de gestão, é uma televisão estatal. E não é essa a intenção. Se for para não publica fulano, não publica ciclano, não publica, entendeu? Então, é censura, não é democracia. Tem que se falar do que está se promovendo para o bem comum, não de quem está promovendo. Não, de quem está promovendo. Essa que tem que ser a grande diferença. Mas o telespectador, ele não é bobo, né? Não. Ele consegue perceber. Por que que tiraram isso? Por que que tiraram aquilo, né? Ele, muitas vezes, tem a percepção de que está estranho. Eu não tenho visto, né? Algumas pessoas me abordam, Jaqueline, eu não tenho visto isso na universidade tal, né? O que que está acontecendo? Eles sempre perguntam o que que está acontecendo e eu gosto de explicar, né? O que que está acontecendo. É bom, é importante. É importante. Além da experiência que nós temos com a EBC, também nós temos algumas emissoras regionais, como o caso da nossa, teve a Assembleia, a Rede Minas também é pública. Enfim, essas experiências que acontecem de forma regional também são interessantes? São interessantes. Eu conheço muito bem a experiência com a pública do Rio Grande do Sul, né? Que o Sartori perseguiu, fez tudo para destruir. Hoje vive uma crise absurda. O sindicato funciona, não funciona. É espetacular, né? Mas chegou até um momento em que o diretor-presidente era um estudante do segundo período de jornalismo que estava demitindo jornalistas com 17 anos de casa concursados e com prêmios. Então, assim, é muita deturpação, né? É onde, quando o governo intervém de forma abrupta e para destruir a qualquer preço ou interpreta a questão do traço da audiência, eu não vou manter... É triste você ouvir de um gestor, eu não vou manter uma emissora que me dá prejuízo. Primeiro, uma emissora não dá prejuízo. Primeiro, uma emissora não dá prejuízo. Não é prejuízo. Segundo, o traço, ele precisa ser interpretado. Depois, ele precisa ter a noção de alcance e intenção. É analisar cada programa, cada espaço, cada intenção. Depois, tem que ter o planejamento estratégico do programa para que público eu quero chegar. Então, a partir daí, eu vou poder analisar de forma... O que acontecia no Rio Grande do Sul, que eu tive a chance de estudar um pouquinho por lá, porque eu morei lá, era isso, era a visão estratégica. E se discutia muito o próprio papel da TV. Mas isso incomodava ao governador de plantão. E diga para a gente como é que dá para fortalecer essa comunicação pública, garantir mais investimentos. E qual é o futuro? O futuro... Pediu um exercício de futurologia, né? O futuro, eu não sei nem daqui a um segundo o que vai acontecer. Mas o que a gente precisa é ter essa capacidade de saber que nós estamos numa grande revolução que não vai estancar agora com o que há de mais rápido da internet no momento. Ela vai estar o tempo todo em mutação. Os conceitos todos estão em mutação. Então, a gente precisa rever o que é jornalismo, como é que ele vai ser revisto, como é que ele vai ser assistido, como é que ele vai ser produzido. O que eu tenho observado muito são os produtores de conteúdo. Cada vez mais nós temos produtores de conteúdo. Até onde esses produtores de conteúdos, eles vão trazer uma linguagem jornalística, uma linguagem vazia, uma linguagem sem informação ou a informação precisa? Assim, eu posso estar falando... Acaba sendo leigo, porque eu não estou pesquisando sobre o assunto, mas pelo menos a impressão que eu tenho é que eles tentam fazer o que se fazia antigamente, tentar utilizar a linguagem no rádio e na televisão, o que a gente sabe que não deu certo. E tentam fazer da mesma forma, trazer a linguagem da web para a TV, porque são linguagens distintas. A gente percebe claramente que acontece muito isso. A senhora percebe isso? Eu achei isso irrelevante. Eu achei isso irrelevante. Porque a linguagem do rádio veio para a TV e ficou. A linguagem da TV é a linguagem do rádio. Um pouco a modificação. Mas teve modificação. Teve que se adequar. Pouca coisa. A da web começou com as abreviaturas e tal, agora há um novo vocabulário também, e novas profissões que têm surgido assustadoras. Tem coach para tudo. Pessoas sem nenhum estudo viraram coach, viraram analistas e tal. Isso, para mim, é assustador. Entendeu? E é preciso que a gente pense, pondere e analise o objeto, o heart e o soft. Quem são os produtores de conteúdo? Que tipo de conteúdo a gente está conseguindo produzir e analisar? É aí que a gente precisa pensar. E pensar é algo difícil. E no exercício de futurologia, é preciso que a gente veja o que vai acontecer daqui a pouco. Esse aparelho vai ser que tipo de tela? Que tipo de pessoa? Você vai ser o avatar? Ou o avatar já está superado? Entendeu? Então, assim, tudo isso vai nos interessar como uma grande fonte de estudo, mas não é aquele estudo que a gente fazia em dois anos, não. Agora nós temos que avançar e ser mais rápidos. Porque a tecnologia está suplantando tudo isso. Está terrível. Está terrível. Mas está terrível bom também, né? Terrível bom, é bom de estudar. Bom de estudar. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Posso dizer que foi uma verdadeira aula. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns à TV Assembleia. Muito bom rever você, meu querido aluno. Bom rever o Dereck. Também um aluno espetacular. O que também deixa de gente um pouquinho mais tenso na hora de fazer o programa, viu? Tem que ter todo mundo. Parabéns a todos vocês. Estão muito bem aqui. Então, isso é que agradecemos. E, claro, agradecemos você. E olha só, quero aproveitar para agradecer que há 17 anos a TV Assembleia mudou a relação do cidadão com o Parlamento Estadual Piauiense. A emissora, a primeira em canal aberto do país, aproximou ainda mais o legislador à população, mostrando diariamente as atividades da Assembleia e dos deputados. Além disso, o canal leva muita cultura, arte, educação, cidadania e, o mais importante, muita informação, porque essa é uma TV feita para você. Muitíssimo obrigado por estar conosco sempre. A gente fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Assembleia, canal 17. O nosso encontro acontece de segunda à sexta-feira, às 12h30 da tarde. Para rever essas e outras edições do Palavra Aberta, basta você acessar o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais Instagram e Facebook, claro. Mandar a sua sugestão de pauta pelo nosso WhatsApp. Eu conto sempre com a sua audiência. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.